Olá, Fera! Eu trago uma dica muito importante para você que vai realizar a prova de linguagens. Fique atento a todas as questões, elas são muito interpretativas. Então, você deve analisar com muita atenção os textos verbais, textos não verbais, para a partir deles você ter uma noção geral do que a questão está solicitando que você analise, para você ter uma finalidade de resposta. Tenha atenção!